A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Agora ele se derginde. Abre. Abre, abre. 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 O que é isso? Abre. O que tem aqui para знать ? O que mais que tem aqui ? Muito bom. Por favor, por favor, por favor, por favor. Não, 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 não. É isso aí. Agora o Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente! Eu tenho um cadê. Eu tenho um cadê. Não tenho cadê. Não tenho cadê. Eu tenho cadê. Não tenho cadê. Não tenho cadê. Então vamos para sempre a minha criação. Agora não estou ficando cadê. Agora não estou ficando cadê. Não vou fazer isso. Não vou ficar cadê em Conantê. Eu vou passar por aqui pra mim você daí. Um pouquinho que eu estou saying this way again. Entito. 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 Então, eu não preciso ter que chegar. Tem outra chance de fazer um como você é. Eu não preciso. Falouu. Só que vocês não conseguem. Corta! Apenas, caso eu me conheço, moda. Obrigada. Vamos lá, alquanto eu, alquanto eu tive a segunda mão. Bom, vamos lá. Boa, se ful. Boa então, fica. Pode vir do que? Estão para vir aqui. Não pode, não vai? Não, 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 não. Obrigado.